Olá, meu irmão, minha irmã, segunda-feira da segunda semana do tempo do advento, segunda-feira onze de dezembro, uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária e antes aqui de partilharmos o evangelho, enquanto apoio você que pela primeira vez me encontra aqui, dois recadinhos muito importantes. Na outra terça, dezenove de dezembro, Missa do Impossível com São José, seis da manhã, dezenove e trinta horas, no Santuário São José, tá bom? E após a missa da manhã do dia dezenove, nós temos a nossa peregrinação nas nossas capelas e você é o meu convidado. Vai ser uma alegria poder passar uma manhã toda junto com você em oração e ao redor da palavra de Deus. E lembrando você também que nessa sexta-feira, dia quinze, nós temos uma super novidade pra você, um novo site, padrimario.com.br, acolhendo, né, sugestões e vendo as dificuldades que a gente tinha com aquele antigo site, aquela plataforma que era muito simples, nós estamos aí num processo de renovação. Pra você que já é membro do site, não muda nada, pra você que quiser se tornar membro do site, você é bem-vindo e a partir, então, do dia quinze, nós vamos ter lá o nosso novo site, vale a pena você ficar atento e está por lá conosco. Então, a gente tá com o site fechado, ninguém pode adquirir, né, só a partir de sexta-feira. E daí você fica mais perto da gente, né, com tanto conteúdo bom que tem lá dentro e com tudo que a gente vai propor lá para o ano que vem. É porque tem gente entrando em contato, o site tá lá fechado, fechado só pra vendas, porque dia quinze é o relançamento do site, tá bom? Queridos, vamos para o evangelho dessa segunda-feira, da segunda semana do tempo do advento. Hoje a igreja proclama pra nós, o evangelho de Lucas, capítulo cinco, versículos de dezessete a vinte e seis e diz assim, um dia Jesus estava ensinando e a sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo, mas não achando por onde introduzi-lo, devido a multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse, homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo, quem é este que é sim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo, por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados ou dizer, levanta-te e anda? Pois para que saibais que o filho do homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para tua casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para a casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor, diziam, hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação, glória a vós, senhor. Irmãos e irmãs, tempo do advento, aquele que há de vir. Os evangelhos estão aqui para nos dizer quem é aquele que há de vir no Natal, o menininho do presépio, o menininho que nasce na manjedoura. Quem é ele? Ele é aquele que tem poder para perdoar os pecados. Nós estamos nesse tempo do advento, nos preparando para celebrar e fazer memória da primeira vinda histórica de Jesus, para nos lembrar da sua vinda gloriosa no final dos tempos e para nos preparar para acolhê-lo na sua vinda diária na nossa vida, através de fatos, pessoas, da palavra e dos sacramentos. Quem é ele que veio, virá e tem vindo? Os evangelhos de cada dia, no tempo do advento, a gente os lê assim, aquele que veio, aquele que virá, quem é ele? Os evangelhos vão respondendo e hoje, então, é aquele que tem poder para perdoar pecados. Eu vou até grifar aqui, como eu ver de Palmeiras, esse versículo 24, para que saibais que o filho do homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. Então, é este que veio, é este que virá e é este que tem vindo. Bom, portanto, nós precisamos ser perdoados os nossos pecados e o perdão dos nossos pecados se dá através de Jesus e em Jesus. O evangelho de hoje nos fala, então, de um espetáculo de fé. Homens que desceram o seu amigo pelo telhado, não havia lugar naquela casa, a multidão está ali abarrotando tudo, né? Enchendo o lugar e Jesus, então, está rodeado de pessoas e também de doutores da lei, fariseus, que devido a fama de Jesus, vieram de todas as aldeias, estavam ali para ouvir Jesus pregar. O evangelho diz, e a virtude do senhor, que poderia ser traduzido também em o poder do senhor, o levava a curar. Jesus era um fenômeno, né? Ninguém nunca ouviu um homem pregar daquele jeito, mas junto com isso, ele ainda tem um poder que sai dele, que o leva a curar, né? Então, as multidões estão ali. E aí, nós temos esses homens, que pelo outro evangelho, a gente sabe que são quatro amigos que levam um quinto amigo paralítico, abrem o telhado, descem o homem aos pés de Jesus, e o versículo 20 diz, vendo-lhes a fé, a fé desse, desse grupinho, a fé do paralítico, a fé dos amigos, a fé dos amigos, a fé do paralítico, vendo-lhes a fé. Interessante, a fé, ela pode ser externalizada de um modo que Jesus possa ver, né? Vendo-lhes a fé. Eles tiveram uma atitude que manifestava a fé. Então, a fé precisa ser atuada, acontecida, ó, vendo-lhes a fé. Jesus disse, homem, teus pecados estão perdoados. Veja, Jesus olhou com caridade pra aquele homem. Ele não tinha só um problema físico, ele tinha um problema espiritual, moral, afetivo, ele precisava ser reconciliado com Deus. Homem, os teus pecados estão perdoados. Então, esse homem foi acolhido como nunca foi, né? Tudo isso, e essa fala de Jesus, teus pecados estão perdoados, é justamente pra gente entender também que Jesus não fazia a cura pela cura, né? Jesus estava fazendo o que naquela casa? Jesus estava ensinando, né? Então, veja, Jesus fazia milagres, até hoje ele pode fazer, mas até mesmo os milagres, até mesmo as curas também são ensinamento. Jesus ensinou falando, pregando, mas ensinou até nas curas que fez. Tudo de Jesus é um grande ensinamento. Por isso, meus irmãos, nós vamos aprender, né? Olha, um dia Jesus estava ensinando, e se Jesus gostava de ensinar, é bom que a gente comece a gostar de aprender, né? Porque se ele gostava era mesmo de ensinar, significa que é muito importante ensinar, porque então é muito importante aprender. Nós vamos aprender do Senhor, aprender da palavra, né? E aqui a gente aprende isso, olha, o perdão dos pecados, Jesus por primeiro quis reconciliar esse homem do mais profundo, né? De dentro pra fora, teus pecados estão perdoados. Aí vem uma murmuração que se você estivesse lá junto comigo, a gente fazia também, né? Ah, mas só Deus pode perdoar pecado. Como assim ele diz? Isso é blasfêmia, é verdade, só Deus pode perdoar pecados. Agora, quem é este homem que está diante de nós, conversando com o paralítico? Ele não é um homem como nós, ele é Deus. Para que saibais, então, que o filho do homem nessa terra pode o que só Deus pode? Porque aquele que há de vir é o filho de Deus, aquele que veio no Natal há dois mil anos, não é só um grande profeta, não é só um homem muito inspirado, ele é Deus que se fez homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Então, para que saibais, que sim, só Deus perdoa, mas eu e o pai somos um, então eu posso aquilo que Deus pode, porque também sou Deus, Jesus diz ao paralítico, né? Eu te ordeno, eu te digo, levanta-te, pega o teu leito, vai pra tua casa, uma vez que agora você já está reestabelecido com Deus pelo perdão dos pecados, então agora você pode restabelecer a sua vida. Gente, quando a gente se conserta com Deus através do perdão, quando a gente experimenta a misericórdia do Senhor, quando a gente faz da nossa vida, consegue fazer uma boa confissão dos nossos pecados, não chegue no Natal sem se confessar, quando a gente experimenta esse perdão, quando a põe toda a nossa miséria nas mãos de Deus e recebe dele o perdão, então a gente fica pronto pra ir pra casa consertar tudo. Primeira coisa, se consertar com Deus, se arrumar com Deus, zerar a dívida com Deus. Meu querido, minha querida, se acerte com Deus, se acerte com Deus, vá procurar o sacramento da confissão, faça uma boa confissão da sua história, da sua vida. conectados com Deus, refeita aliança com Deus, eu posso voltar pra minha casa e agora eu vou dar conta de tudo, de tudo que ele tinha que refazer na vida dele. Imediatamente diz que o homem então se levanta, então essa cura aqui é sobretudo pra testificar a necessidade de sermos perdoados por Deus nessa terra aqui. Então ficou testificado, aí todo mundo fica fora de si, cheio de temor, diziam, hoje vimos coisas maravilhosas, qual coisa maravilhosa? O aleijado andou, mas qual coisa maravilhosa? Tem um homem na terra que perdoa pecado como se fosse Deus. Será que ele não é Deus? Será que ele não é mais do que um homem? E veja, essa coisa maravilhosa é possível a nós, porque ainda é uma necessidade de todo ser humano perdão os pecados, essa coisa maravilhosa é possível a nós pelo sacramento da confissão, né? Portanto, meus irmãos, nós precisamos nos confessar, estarmos sempre na amizade com Deus, nós precisamos ter uma fé que é possível ser vista, que Jesus veja a nossa fé e nós precisamos estar disponíveis ao ensinamento de Jesus, Jesus que quer nos ensinar, nos ensina sobre tudo e sobre a maneira, através da sua palavra, né? Por isso eu gostaria nesse fim de ano de convidar você, se mantenha firme aqui com as homilias todos os dias, a palavra todos os dias, sei que é uma época de idas e vindas, de festas, de descanso, de viagens, de acolher pessoas em casa, de ir pra casa dos outros, enfim, mas não abra a mão da palavra de Deus todos os dias. E se você puder se lembrar de não esquecer, tá bom? A partir de sexta-feira, dia 15, o site padrimario.com.br vai estar totalmente novo, você que já é membro, não vai mudar nada pra você, o seu acesso, mas vai ficar muito mais fácil, muito mais intuitivo, muito mais bonito, muito menos complicado. E se você não está lá conosco, a partir de sexta-feira, hoje não adianta, sei lá, vai estar tudo fechado, mas a partir de sexta-feira, tente se lembrar de não esquecer, se tornar membro do nosso site, lá Jesus nos ensina também muitas coisas, com diário espiritual, as formações, num preço assim, extremamente simbólico, porque olha, ele gostava de ensinar. A palavra, quando a gente entende, quando a gente guarda na inteligência, no coração, e aí a gente consegue atualizar ela na vida com a graça de Deus, a palavra de Deus cura as nossas paralisias. Muitos de nós podemos voltar a andar pra uma vida mais feliz e em direção ao céu. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto